Aplausos O que deu? Porra, João! Tu baixou o pornô hoje, hein? Ó, o cara tá bem, para de caramba Ai, puta que pariu! Olha, viu, né? O João tá disfarçado do pornô hoje Vai sair aqui Não, tinha atingado, tinha que sair dele É da bola dentro do carro dele Tá de novo, tá de novo Achei Vem! Você bota a porta para voltar Coelho Tranquilidade Ó, ele aqui Vai embora, vai embora Tchau, povo! Vitor! 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 Cadê tu, viado? Porra! Porra! Vitor! Me fodeu! O pinter vai entregar só apertar que ele entrega Se apertar, o pinter entrega, hein? Se apertar, o pinter entrega, hein? Ó Se apertar, entrega! Se apertar, entrega! Ele entrega, hein? Ó, aperta que ele pega, Paçoca. Vamos pegar, velho. Aperta que ele pega. Vai entregar, vai entregar. Ó, ó, ó. Ó, ó. Viste, viste. Zero. Boa. Vamos entregar, pô. O que é isso, rapaz? Aqui mesmo. Ah, caralho. Caralho, a caralho, matando. Tira uma pombeta, não é? Oi. Calma aí, não? Ó, ó. Vai ter uma pombeta. Ó, ó. Ó, ó. Ah, sim. Apenas. Apenas, ó. stern bo directivinho. Apenas, ó. Querida, apenas. Fimada, aen. Oh, ó. A CIDADE NOVA . 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 Acabou! Acabou!